Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, esses dias atrás foi anunciada uma versão especial em comemoração ao Spider-Man, que vai sair daqui uns dias, uma edição especial do PS4 Pro, temática do jogo Spider-Man. Vermelhou e muito bonita. Quem sabe eu acho que vocês lembram, se vocês não lembram, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É essa aqui que vocês estão vendo aí, toda vermelha, com o simbolizão do Homem-Aranha e tal. Legal, o controlinho também vermelho. Não é nada assim tão sofisticado, mas na minha opinião é simples, mas é bonita ao mesmo tempo. Mas é o seguinte galera, tem uns cachistas aí que ficaram reclamando, falando que não, que isso aqui é feio, é vagabundo, é só um adesivo, cara. Essa Sony vagabunda, vendendo só um adesivo em cima do console, não sei o que. Porque as versões temáticas, especiais, bundle da Microsoft, que são bons, né? São bem trabalhados, são coisas bem feitas e não sei o que, né? Aquela conversinha de sempre, né? Agora ontem, durante a Gamescom, foi anunciado aí vários bundles, né? Do Xbox, principalmente com o Xbox One X aí, né? Que até a própria Microsoft hoje em dia só finge que existe o Xbox One X, né? O Xbox Fat e o Slim, ela já, né? Todo mundo sabe, isso aí é fato. Ela praticamente nem reconhece que esses consoles existem, quase, velho. Mas enfim, isso aí não é o assunto, né? Foi anunciado ontem, galera, um bundle especial do Xbox One X com o Battlefield V, né? O BF5 aí, que tá todo mundo entusiasmado pra jogar, né? Meus amigos, vamos dar uma olhadinha aqui se o bundle, né? Do BF5, será que eles capricharam no bundle do BF5? Como é que é, velho? Provavelmente sim, né? Porque a Microsoft é muito caprichosa nas coisas que ela faz, né? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Olha aqui, cara. Esse aqui é a edição especial do Xbox One X com o Battlefield V. Gold Rush Special Edition. Bom, vocês podem ver, cara, nada mais é do que um Xbox One X com uma mancha amarelada, velho. Parece que alguém veio ali e deu uma cagada ali, ó. Ali em cima, cara. E saiu, ó. E manchou ali um pedaço do console e foi embora, velho. É isso aqui, é isso aqui, velho. Que é a edição especial do Xbox One X do BF5, velho. Nem o controle os caras se deram no trabalho de personalizar, ou pelo menos pichar ele de dourado também, pra ficar igual, né? Nem isso os caras fizeram, velho. Vagabundo! Que empresinha mais vagabunda, cara. Os caras foram lá, meteram uma pincelada de tinta dourada e tá pronto, cara, nosso console novo aqui. Olha essa porcaria, velho. Cara, aí os caras ainda me falaram aí de que não, né? Que as coisas da Sony que é mal feita, não sei o quê. Cara, por que não fez uma edição ali caprichada? BF5 é um jogo importante aí, né, cara? Pô, colocasse ali aquela mulher ali com aquela garra ali, né? Em homenagem às feministas. Aí eu ouvi dizer que o BF5 aí tá homenageando às feministas e tal, né? Igual o Gears of War 5, né? Feministas Edition e tal. Coloca aí, velho, em cima do console aí. Eu garanto que vai vender bastante, cara. Ah, pro diabo que eu carregue. Isso aqui vai pra privada. Tem que dar descarga, tá? Vai pra privada. De uma vez. Já perturbando a minha vida. Ô, velho. Não, e agora eu quero saber como é que fica aquela conversinha, né? Não que a Microsoft capricha nas edições, não sei o quê. Cara, eu prefiro muito mais o PS4 do Spider-Man. Achei bem mais legal do que um Xbox com uma pichada dourada. Em cima, velho. Que porcaria, velho. Isso aqui, você compra uma tinta spray e você faz um igualzinho, velho. Na moral, você faz até melhor, cara, que isso aí. Cara, que vagabundagem, né, galera? Mas me digam aí nos comentários, né? Se você tivesse dinheiro, você teria coragem de comprar esse Xbox pichado aí, de dourado, velho? Me digam aí nos comentários se você achou ele bonito, se você achou ele feio. Me digam aí o que vocês quiserem, né? Tem um link aí do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal. Pra que eu dê uma pichada também no meu Xbox One X. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, vai lá pintar o seu Xbox de dourado também, velho. Vai lá mostrar como você é esforçado, né? Igual a Microsoft. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui. Para quem não gostar do programa, pega, fia na garganta e sai fazendo um gargarejo. Não gostou? Quer ver meus dentes? Tem falha aqui, falha aqui, aqui, tá preto aqui. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON